É pouco, mas esta é a nossa ligeira contribuição. A sua mãe é muito... A senhora me lhe fala... ...da bandola, tio, olha lá. Tchewa! Boas democadas! Tchewa! Não nos deixe de outra alternativa. Ya, você nunca nos deixa em paz! Andas armado em vivo, você vai cair hoje! Você vai cair hoje, Golias! Como é então você? Nós comandamos aqui a Lúbia, Drede! Como é? Para! Não se meta aí! Não se meta aí! Larga a arma, Andengue! Larga a arma, filho da tua mãe! São as que mais se assemelham à tua beleza. Bem-vinda de volta ao trabalho, Kies. É, 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 é! Ei! Tu queres começar uma guerra comigo? Responde, queres começar uma guerra comigo? Eu não tenho culpa de nada! Sua mulher é que tentou me segurar! Tu não vais inventar mentiras? Meu marido... ...só meu. E é por isso que nós temos de fazer alguma coisa. Nós temos que fazer todo mundo crer que Ongongue é o pai do teu filho. Olha o teu menino, Deus! Olha o que é deitado, papá! Tá à espera do teu milagre! Tá à espera do teu milagre! Te amo, Keny! 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 PAPÁ! É o... PAPÁ! 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 Obrigada, senhores! Obrigada, papá! Uma pedra bruta lindíssima! Uau! Olha para isso, Flor. É mesmo de verdade? Eu nunca pensei que esse momento podia ser verdade. Eu já tinha perdido toda a esperança. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu pai. Eu já tinha perdido toda a esperança.